Hello, pessoal! A gente tá praticamente reestreiando uma coisa que eu comecei lá no iniciozinho do Brilhando no Zéuas Só que eu não coloquei pra frente porque tava ainda engatinhando Mas agora eu acho que é realmente o momento da gente voltar com o podcast, com o BrilhaCast Com conteúdos legais que você pode ouvir durante a faxina, né? Dicas de limpeza, dicas de estratégia, dicas de captação de cliente, de criação de empresa Então a gente vai trazer tudo isso pro nosso BrilhaCast E se você tiver qualquer sugestão, dúvida, opinião, coloca aqui, na verdade, no comentário do vídeo Ou manda até no Instagram, arroba Brilhando no Zéuas, que a gente traz pra cá no podcast, tá? E pra me ajudar com esse projeto, né? Que era um projeto que eu realmente tenho muito carinho Que eu acho que o podcast é um ótimo divulgador, né? De informação, de conhecimento A gente tem aqui o Fernando Ele é um jovem empreendedor que realmente acredita no Brilhando no Zéuas E ele vai nos ajudar a desenvolver esse projeto, né? Com uma cara mais dinâmica, profissional Que a gente consiga passar o conhecimento de uma forma legal pra vocês Obrigado, Thelma, por ter me chamado A gente vai fazer o podcast Eu vou te entrevistar pra ajudar as suas seguidoras a conseguir entender melhor E conseguir tirar o maior proveito do canal Assistir, compreender ou escutar fazendo as faxinas Acho que vai ser bem bacana esse projeto Você vai curtir No episódio de hoje A gente vai entrevistar você Entender quem é a Thelma Por que ela já passou De onde ela veio Saber tudo, tudo, tudo A gente vai perguntar tudo aqui Então, pra começar o podcast A gente vai querer saber, Thelma Como que você foi cair no ramo de limpeza nos Estados Unidos Quando você estudou, desde o começo, eu quero saber Qual faculdade você foi Tudo Bom, então vamos lá Pra começar, meu nome é Thelma Pra quem não me conhece Thelma Oliveira Eu tenho 33 anos Eu sou nascida na cidade do Rio de Janeiro E eu sou formada, né? Minha formação principal é relações internacionais Então foi essa a profissão que eu escolhi lá com 17 anos No que eu queria pra minha vida toda Mas pelo visto, né? Você já deve sentir que isso não vingou Mas de qualquer forma foi isso que eu escolhi Porque eu sempre gostei dessa parte, né? De lidar com o público internacional Com essa área de estrangeiros, né? Então, eu não escolhi errado Mas em compensação também não era aquelas mil maravilhas Que a gente pensa quando escolhe lá a faculdade Sim, principalmente quando é novo, né? E você teve alguma influência dos seus pais Pra ser empreendedora? Pra ir pra esses lados? Seus pais eram empreendedores? Ou mexiam com alguma coisa relacionada? Ou não? Não, não Meus pais, eles... Na verdade, minha família toda Quase, vamos dizer, 100% Na verdade, 100% excepto eu Todo mundo é funcionário público É todo mundo que gosta da estabilidade Daquele salariozinho no final do mês, né? Daquele trabalho monótono Então, só eu que sou a ovelha negra mesmo Que resolvi dar um pontapé nessa profissão Ah, que bacana! Então, a ideia de empreendedorismo na sua casa era zero Ninguém nunca falava Não teve abordagem nenhuma Seus pais nunca comentaram com você Zero Pelo contrário Assim, lá na minha casa Eu fui criada de aversão ao risco Tudo que é arriscado A gente não deve nem chegar perto Tanto de amigo Como de trabalho Como de investimento Qualquer coisa relacionada a risco A gente deve se manter longe Ah, entendi Mas, e na escola? Como que você era? Você era um aluno aplicado? Você estudava muito? Geralmente, como é empreendedor Não ia muito bem na escola Mas você ia? Pior que eu ia Eu era muito boa aluna Eu sempre fui muito responsável, na verdade E eu gostava muito de estudar Mas não todas as matérias, tá gente? Matemática Se pedir pra eu fazer uma conta aqui rápido Eu com certeza vou errar Mas outras matérias eu compensava Então, né? Eu era boa aluna Eu era bem responsável Eu fazia tudo Minha mãe era meio desligada Com cobranças Então, se eu não fizesse também Ela não estava muito atenta Mas eu sempre estudei bastante Ah, que bacana Então, se não foi pelos seus pais Como que você teve contato Com essas ideias de investimento De empreendedorismo De ir pros Estados Unidos O que foi o clique pra você? Onde você começou a trabalhar? Aí, o que você percebeu Que fez você ir pros Estados Unidos? Bom, na verdade O que me fez pensar em empreender Mesmo sem ter nenhuma Ninguém da família Ou nenhum amigo empreendedor Foi a insatisfação Com vários trabalhos que eu tive Eu sempre estava pulando de trabalho Como se fosse Como se o novo trabalho fosse me completar Ou o novo trabalho Ou o novo tipo de trabalho Mas ele nunca me completava E eu não sabia porquê Eu ficava muito mal Porque eu estava tendo retorno Um retorno bom Dos meus empregos Mas eu não me sentia completa Eu me sentia mal De ter que acordar no dia Para ir trabalhar Com aquele tipo de trabalho Então, eu acho que Esse foi o motivo principal De eu decidir empreender Porque eu sabia Que alguma coisa estava errada E que eu precisava Dar esse pontapé Para tentar mudar isso Dentro de mim Ah, entendi Então, vocês já tinham Bons empregos aqui no Brasil Você já trabalhava Em boas empresas Só que aí você resolveu sair Você disse Qual que foi a hora Que você falou Basta Vou sair daqui Não quero mais Vou ir para os Estados Unidos Onde surgiu essa ideia? Isso Desde os 18 anos Eu trabalho Eu trabalho como assistente Eu trabalhava Como assistente executiva De presidência E eu tive dois pontapés Na minha vida Os dois para os Estados Unidos O primeiro foi Em 2010 Que eu fui ser au pair Nos Estados Unidos Que eu dei o primeiro pontapé No emprego E fui ser au pair Para quem não sabe Ser babá Nos Estados Unidos Morar dentro da casa Da família E cuidar das crianças Isso foi mais ou menos E eu descobri Foi mais ou menos Em 2010 Ah, tá bom E eu descobri Um outro talento Que é Não cuidar de criança Então, não Na verdade As crianças gostavam Bastante Mas eu não Então eu descobri Que eu também Não tinha nascido Para aquilo E eu tive Um outro pontapé Aí eu voltei Para o Brasil Depois disso Achando Que eu já estava E já tinha ganhado Uma experiência internacional Que agora Eu ficaria mais tranquila Nos empregos E um ano depois Eu estava na mesma Insatisfação Eu não sabia O que que era Mas Eu sabia Que eu não ia Continuar naquilo Ficar naquilo Por muito tempo Alguma coisa Tinha que ser feita E aí em 2016 Novamente Eu dei um pontapé Né Larguei tudo Para a última empresa Que era uma empresa De consultoria Também americana E eu larguei tudo E fui para os Estados Unidos Empreender Com limpeza Eita E você já foi lá Querendo Sabendo Que você queria limpeza Você falou Limpeza Que eu vou mexer Como que você descobriu Que esse ramo Era promissor lá Que tinha muita oportunidade Na verdade Eu não sabia Que era promissor Mas eu sabia Que era algo Mais fácil De se entrar Então antes de ir Eu assisti Os vídeos De limpeza E entrei em contato Com algumas empresas Americanas De house cleaning Em Oregon Que é onde eu fui O estado Para onde eu fui De início E ali Uma das empresas Me respondeu Dizendo que assim Que eu chegasse Era só entrar em contato Com eles Que eu poderia trabalhar Só que eu acho Que nem eles acreditavam E que eu ia chegar E falar com eles Como eu também Não acreditava muito Que fosse aquilo tudo O esquema fosse dar certo Mas no segundo dia Eu já estava trabalhando Com eles Então deu tudo certo Você chegou E cara No segundo dia Já Então você chegou E no segundo dia Já entrou no trabalho Exatamente No segundo dia Eu entrei no trabalho Sem saber nada No terceiro dia Eu já era a gerente Porque a russa Que trabalhava com O dono da empresa Estava roubando casas E aí ele me perguntou Se eu queria ser gerente Só que eu não sabia Nada de limpeza E não sabia nada De gerenciar também Apesar de ter O conhecimento Administrativo Você estava em outro país Outras regras Outros problemas E eu não saberia Lidar com aquilo Tão rápido Mas foi A oportunidade Ou você pega Ou ela passa E eu peguei E comecei A aprender Sobre esse Esse ramo Eu acho que Quando acontecem Essas coisas A gente não tem noção De como os problemas Viram oportunidades Ou vice-versa As oportunidades Viram problemas Que você vai aprender Com eles Você não vai aprender Da sua situação Tranquila Se tudo tivesse Acontecido Tranquilamente Para mim Com certeza Eu não teria aprendido Tão rápido Que eu aprendi Ou não teria passado Tão rápido Nos estágios Como a gente vai falar Exatamente Quanto mais Quanto mais exposto Você está Mais rápido Você aprende Mais rápido Você consegue Identificar O que funciona O que não funciona O que você quer O que você não quer Verdade Isso é uma verdade Muito grande E um outro ponto Que o pessoal Eles ficam com medo O pessoal Que sai aqui do Brasil Tanto que sai do Brasil Que já está lá Um tempinho É com o inglês O pessoal Morre de medo De inglês Eles têm medo De sair daqui Aí tem que encarar A pessoa lá Nos Estados Unidos Como foi para você Você já sabia Você já era Tradutora nativa Você já manjava tudo Como que foi para você Essa questão do inglês Olha, eu já falava inglês Eu me formei Em curso de inglês Com 18 anos Já falava Aquele inglês De Brasil Mas aí Como eu trabalhava Com isso Também não era Um bicho De sete cabeças E aí Depois de ter sido Ao pé Nos Estados Unidos Eu já perdi Mais ainda O medo de falar Já estava Fluente o inglês Depois também Trabalhando Trabalhava com Executivos Do mundo todo Na última empresa Então eu já Já tinha A língua Bem fluente Para mim Porém O vocabulário É totalmente Diferente Eu lembro exatamente O primeiro cliente Que ligou para mim No housecleaning Eu estava no carro Eu peguei o telefone Tremendo E ele perguntou Quanto você me cobra Por uma casa De dois mil square feet No tal bairro Tantos cômodos Aí eu travei Eu travei E falei assim Ó Eu sinceramente Eu não lembro Qual o valor Que eu dei Mas com certeza Não era o valor Correto Mas eu queria Desligar aquela ligação Eu queria nem fechar A limpeza De tão nervosa Que eu estava Então assim É um vocabulário Diferente É uma situação Em que você Realmente Está ali Que você tem que Pensar rápido É pressão Então tem todo Você além de estar Começando Não saber direito Dar valor Tem a questão Do idioma Tem a questão Do cliente Porque até um cliente Brasileiro Te dá aquele Qualquer cliente Vai te dar Uma Uma trava Então tem várias Pressões ali Que você tem que Saber lidar Na hora De ser um dono De empresa De ter um negócio É verdade Mas aí Você disse Que chegou Você estava lá Você foi Contratada Pela empresa O que você fez A partir daí? Tá No segundo dia Você já começou A limpar Como foi seu dia a dia Você só limpava Uma casa Como foi Era muito puxado Onde você dormia Onde você ficava O estilo de vida Como foi mais ou menos Essa parte Como era sua rotina? Isso No segundo dia Eu já comecei A limpar Só que claro Eu não tinha Nenhuma experiência Eu tinha aquela ideia De limpeza do Brasil Apesar de ter visto Vídeos no YouTube De como limpava Quando você chega E olha pra uma banheira Você não sabe Exatamente Como você faz No começo Um box Um box Dos Estados Unidos É diferente Eles têm Muita O estilo Até de sujeira É diferente Então você fala O que que eu jogo Aqui primeiro É o cloro É o vidrex Joga o sabão E se você jogar O produto errado Você demora Duas Três vezes mais Do que o produto certo Então eu não sabia Como fazia Quem me ensinava Era uma mexicana Mas ela também tinha Que fazer a parte dela Então era assim Ó Aqui você faz isso Joga isso Depois eu faço um pano Na teoria é lindo Só que quando você vai fazer Parece que as palavras Da pessoa misturaram Todas E você esqueceu O que que faz Aí parece que é maior Que é mais difícil Entendeu? Então assim Eu Era uma mexicana Que falava Espanhol Ensinando Espanhol Brasileira Que falava português Nos Estados Unidos Exatamente Isso quando eu não entrava A russa Pra ensinar as duas E a mexicana Não falava inglês Então eu tinha que Meio que falar Pra mexicano O que que a russa Tava reclamando E assim Era assim Era quase a reunião Da ONU Dentro do banheiro E aí a gente Tentando pegar a prática Mas mesmo assim Era bem difícil E depois disso Quando eu comecei A gerenciar a empresa Eu vi O que que eu precisava fazer Comprar produto Atender reclamação De cliente Ver a questão Do posicionamento De cada helper De cada funcionário Quando que um poderia ir O outro cancelou Tem que colocar outro No lugar Então Ou também Os dias Agendados Pelos clientes Então eu Fui bem intensa Nessa parte No começo Aí no começo Você fazia Por exemplo Era uma casa Você ia pra sua casa E já era Acabou Você era ajudante só Você era gerente Como funcionava isso Na verdade Eu era tudo Eu era Eu trabalhava Com mais uma pessoa Sempre Mas quando não tinha Essa pessoa Quando né Era um cliente Que apareceu do nada Eu ia fazer Mesmo sem saber Exatamente O que que eu tava fazendo Teve um Moveout Que eu demorei Eu acho que Doze horas Era um moveout Que seria A limpeza de mudança Pequena Pequena Que na verdade Deveria demorar Cinco Eu demorei Doze Então assim É o dobro Eu perdi dinheiro Mas Eu tava ali Aprendendo Como eu também Já trabalhei De graça Eu cobrei Numa casa Quarenta dólares Pra fazer a limpeza De mudança E deveria ser No mínimo Cento e vinte Cento e quarenta No mínimo Meu Deus do céu Então tem esses erros Que fazem parte Do aprendizado Do conhecimento Mas que se eu tivesse Um material Como o Brilhando no céu Até hoje Com certeza Teria me ajudado Bastante Eu não cometer Esses erros Todos Que eu cometi Exatamente Às vezes você Por ter cobrado Mais barato Pode ter deixado Alguma coisa de limpar Mas como foi barato A pessoa deixou Entendeu Você pegou Aquela casa Pra aprender Entre aspas Exatamente Foi quarenta dólares Sem burjeta Que é uma coisa Rara nos Estados Unidos Então assim A pessoa Explorou Que eu não sabia cobrar Mas ela era americana Então ela sabia Que estava muito barato Ela explorou E ainda nem deu o agrado Explorou mais ainda Explorou mais ainda Meio que cuspiu em cima Rapaz Mas é com relação Aqui no Brasil É assim A limpeza A gente faz Pega os baldes Joga e esfrega E joga cândida Joga detergente Joga sabão e pó E depois passa o rodo Puxa de novo A sora Eu moro sozinho Então é triste É triste Você tem que limpar tudo E demora muito tempo Como que é lá nos Estados Unidos? É parecível? Como que eles fazem a limpeza? Você só faz uma casa por dia E vai pra casa Olha Na verdade É o exemplo Que eu sempre dou É igual você chegar lá Sem saber limpar É igual você começar a dirigir Na verdade fazer o teste de direção Sem saber dirigir Porque quando você já dirige Você tem vários Vários Como é que se fala? Vícios Você tem vários Você tem vários vícios Que isso prejudica na hora de você aprender algo novo Então por exemplo Lá não se usa água Você tem um processo Uma dinâmica de limpeza Pra que você não volte pra fazer o mesmo trabalho Como tem alguns brasileiros Algumas pessoas que trabalham na limpeza Que fazem o chão Aí depois passam andando de novo Aí passam o negócio de novo pra sair E aquilo não faz sentido Eu acho que não faz sentido em nenhuma limpeza Mas nos Estados Unidos É um sinal que você está perdendo tempo E perdendo tempo você está perdendo dinheiro Então a dinâmica da limpeza americana Ela tem um processo, né? Único que geralmente é utilizado mais nos Estados Unidos E que facilitam, né? O tempo todo que você tem que estar na casa Então essa é a grande diferença, né? O processo, a dinâmica E também a questão da água Que não se usa justamente também Além dos produtos dos Estados Unidos Terem mais fortes, né? Que acaba sendo mais eficaz Do que simplesmente jogar água Tem a parte da casa Também as casas americanas não podem Muitas delas não podem ter contato com a água Porque são feitas de madeira E também tem a questão da economia de água Que nesses países é bem forte Então tem vários fatores Que diferenciam a limpeza americana da brasileira Entendi Então num dia comum Como a limpeza era mais rápida Você conseguia tirar quantos e com quantas casas? Junto com o seu patrão Que você trabalhava, né? Para essa empresa Como era o seu sistema de remuneração? Como era o seu dia a dia? Bom, como o helper Como esse patrão não era brasileiro, né? Ele era mexicano Ele trabalhava por hora Então se eu trabalhasse... E o helper é o que? No caso, para explicar para quem não sabe O helper é o ajudante É o ajudante de limpeza É quem não tem a empresa Entendeu? Você pode ter um sócio Ou você pode ter um helper O helper é quem trabalha para você E esse helper sempre vai ganhar menos Então esse mexicano Ele pagava por hora Que geralmente ficava ali Em torno de 9 dólares por hora Então se eu trabalhasse 10 horas para ele Eu ia ganhar 90 dólares Aí como eu gerenciava também Ele arredondava, vamos dizer, para 150 Mas mesmo assim era muito pouco Para o que ele ganhava durante o dia Entendeu? E para brasileiro é um pouco mais diferente Porque meio que tem um submundo de brasileiros E eles pagam por casa Geralmente Então se você trabalha numa casa regular Você ganha 20, 30, 40 dólares por casa Ou se você trabalha em limpezas de mudança Você ganha um pouco mais Porque é mais cansativo Então você chega até a ganhar 80 dólares por move out Mas esses 40, 20, 30 dólares é como helper Como ajudante ou não? Como helper, como ajudante Como ajudante E se você limpar com a sua própria casa Como você sendo o dono daquela casa Entre aspas? Então, se numa casa como helper Uma casa limpeza normal Você ganha 20 dólares, 30 dólares como ajudante Como dono dessa empresa Você vai ganhar de 80 a, não sei, até 200 dólares Porque depende muito do tamanho da casa Então o helper está sempre em desvantagem Dependendo da consciência do dono do schedule O helper vai estar sempre em desvantagem Porque a casa pode ser pequena Ou pode ser enorme que ele vai ganhar a mesma coisa Por mais que demore mais Por mais que tenha mais esforço Então raramente tem o dono do schedule O dono da empresa Que fala assim Não, eu vou te pagar mais Porque essa casa foi pesada Raramente é assim Sim Mas aí o helper Ele também recebe menos Porque às vezes ele está no começo, né? Tem helper que já está há muito tempo Mas tem helper que está no começo Então para você pegar a prática Acho que é até justo Você recebendo um pouco menos E depois você vai evoluindo Ou não? Depende Tem helper que trabalha muito bem E tem helper que realmente está no começo Mas se você acertou com a pessoa Pagar aquele valor E o helper aceitou Ele... Tudo bem É um consenso ali Mas geralmente o dono do schedule Tira vantagem disso, entendeu? Até por ele ser novo Ou recém-chegado nos Estados Unidos E aí geralmente o preço cai, né? De pagamento cai e o trabalho aumenta Então tem muito dono de empresa Que não tem a consciência De que o trabalho foi mais caro Que ele pode pagar mais, entendeu? Ou tem casa Tem dono do schedule que tem casa tão barata Que na verdade ele nem está pagando pouco Ele está pagando ali equivalente ao que ele ganha Pelo esforço a mais que ele tem depois Mas tem dono do schedule que é muito barato Então eles não conseguem repassar isso para o helper Nem por maldade Entendi Então no seu dia a dia Você, enquanto você era proprietária Da casa que você trabalhava Você chegava Disse para mim outro dia Que era de três De duas a três casas por dia, né? Você gastava de cerca de quarenta A minutos a duas horas em cada casa, certo? E esse era o seu dia a dia Por exemplo, durante um tempo Foi esse o seu dia a dia Quanto você ganhava, por exemplo E quanto você trabalhava nesses dias? Olha, se eu fizesse sozinha duas casas Variava em torno de trezentos a quatrocentos dólares Lógico que depende, né, gente? Do tamanho da casa, né? Porque isso varia o valor Isso, isso Então poderia, vamos colocar aí De duzentos a quatrocentos dólares Se fosse duas casas Agora eu conseguia fazer até três casas sozinha Então poderia até aumentar Vamos colocar aí Por quinhentos dólares por dia E claro, para o pessoal não assustar Brasil é diferente O jeito de limpar Então eram limpas mais rápidas Não eram iguais no Brasil Isso E sem parar E sem parar Era no máximo 15 minutinhos para lanche E seguindo em frente Sim, exatamente Mas beleza Aí você estava nessas casas Você limpava Estava nesse pique Ganhava, sei lá Seus trezentos, duzentos e cinquenta dólares E aí O que que aconteceu? Você cresceu Você pegou Criou seu próprio schedule Que eles chamam Que é a carteira de clientes, né? E o que que aconteceu a partir daí? Você como estava trabalhando para ele E em seguida O que que veio? Como foi a história? Bom, né? Eu estava criando o meu schedule Primeiro em Portland E depois Quando eu vi que Portland Não dava tanto retorno Como eu imaginava Já na limpeza Eu e minha sócia Decidimos ir para Seattle Que é uma cidade mais próspera Mais rica Que fica três horas Mais ou menos De Portland Então a gente resolveu Se mudar para Seattle E fazer do mesmo método Que a gente tinha feito em Portland E lá realmente O schedule começou a inchar A gente começou a captar cliente Porém Porém Muitos donos de schedule Que a gente conversava Falavam que Só se captava cliente Com cartão de visita E a gente achou estranho, né? Como assim? Com cartão de visita Sabe? Chegar em muitos clientes Só entregando cartão E logo nos Estados Unidos Que as pessoas São mais desconfiadas E tal E aí A partir daí A gente começou a pesquisar Maneiras, né? Formas de capturação de cliente E foi quando Foi aparecendo Um atrás do outro, né? Acaba que Quando aparece o primeiro Já deslancha o resto Vem os outros em seguida, né? Isso Vem os outros em seguida Aí você nem lembra do primeiro Na verdade eu lembro do primeiro Mas geralmente É tão rápido Depois do primeiro Só precisa de engatar a primeira Que você meio que esquece Como que você conseguiu, né? Os sentimentos que você tinha Antes de começar Ah, que legal E o seu relacionamento Com, por exemplo Os patrões Você tinha um patrão Que gostava de você Ou eles conversam muito Como que é? O dia a dia é tranquilo? Olha, eu tenho um problema Não sei se vocês já perceberam Que eu falo pra caramba Então E eu escuto muito também Então Tinha geralmente Clientes mais idosos Eles gostavam muito De conversar Então eu tinha esse problema De frear o cliente E eu paguei um preço Meio alto Por isso depois Porque acaba atrasando As outras limpezas E você fica com o dia preso Ou naquele dia Você já fala assim Ai meu Deus Tenho cliente e tal Não posso demorar hoje Então assim É algo que Eu até aconselho A não fazerem Lógico Você tem que se identificar Com o cliente Conversar Perguntar como é que está o dia Mas não entrar muito Em detalhes da vida Das pessoas Porque você já vira Uma pessoa da família E isso não é totalmente profissional Acaba que uma hora ou outra Você vai ficar atrasada Você vai se atrasar E vai dificultar O andamento do seu schedule Até se possivelmente Você for vender depois Você está tão apegada Que não consegue Teve cliente Que eu não vendi Apenas passei Por estar tão apegada Que eu não queria dar De qualquer jeito Então tem esse lado também Vender o schedule Você fala que é pegar A carteira de clientes E depois passar pra frente Você chegou a fazer isso Alguma vez? Você estava lá trabalhando Conquistou um monte de clientes Com a sua sócia Que você conheceu depois E aí? Você estava com aqueles clientes Lá em Searo E depois O que que rolou? Como que você chegou Até vender esse schedule Que é a carteira de clientes? É, na verdade Eu não sabia Dessa categoria De venda de clientes E de fato É uma venda De direito De limpar Então você não vende O cliente Porque você não é dono Daquele cliente Mas você vende O direito De limpar Aquela casa Então eu só soube disso Lá no começo Quando uma pessoa Escreveu no Facebook Num grupo do Facebook Que gostaria de vender O schedule dela Que é a carteira de clientes Porque ela ia voltar Pro Brasil Então ela queria vender Esse schedule Por um preço bom Porque ela precisava Do dinheiro pra voltar E a gente foi pesquisar Quanto era Foi cotar com ela Quanto era E ela falou Que uma base De quatro a cinco mil dólares Por mês Que era quanto O schedule dela Dava Ela ia cobrar Um total de vinte e sete mil dólares Pra gente Comprar esse direito De limpar Sendo que não era certo A gente poderia limpar Uma, duas vezes E perder o cliente E aí foi Foi quando despertou Essa Né Esse estímulo De começar A captar clientes Também pra venda Entendi Então você ganhava Dinheiro Por exemplo Ao longo do tempo Com as casas E uma hora que você quisesse Você podia ir lá E vender o schedule Ou pegar Clientes separados E vender eles É isso Exatamente Ou por exemplo Aquele cliente Lá do começo Que você cobrou Oitenta dólares Há dois, três anos atrás E ele não aceita Que aumente Aí você tem Toda Uma dinâmica Um esquema Pra passar ele Pra outras pessoas Que estão Outras pessoas Que estão começando E que não sabem Como captar Então você Além de renovar Seu schedule Né Você fica com o schedule Mais limpo Você ainda consegue Né Tirar um lucro Em cima Desse cliente Ah que bacana É uma boa Eu acho que Na verdade Pro cliente Pro cliente Não é tão ruim Porque ele não vai Sentir essa Né Se você treinar Direitinho O novo prestador O cliente Não vai sentir Tanta diferença Pra quem tá comprando Pode ser um bom negócio Né Se ela souber lidar E se você estiver Passando de boa fé E pra você É muito bom Também Exatamente Todo mundo ganha No caso Né E você pensou Em algum momento Voltar pro Brasil Pro emprego Você tinha Em nenhum momento Por mais que fosse Bem sacrificante Lá Eu inclusive Faço Fisioterapia Até hoje Por causa da minha lombar Mas Em nenhum momento Eu pensei em voltar E voltar pro meu emprego Isso em nenhum momento Mas Eu Isso despertou A limpeza Despertou O meu lado empreendedor Ela mudou muito Minha mentalidade De como Ser De pular De uma funcionária Pra uma dona De negócio Realmente Mudou Muita mentalidade E isso A gente não volta Atrás E Nem eu gostaria Que voltasse Entendi Esse processo Todo Demorou mais ou menos Quanto tempo Você acha Desde sair De lá Do Brasil Até chegar Nos Estados Unidos E vender a empresa Demorou Três anos Aproximadamente Três anos Desde 2016 Até 2019 Foi bem rápido Né Foi Foi bem rápido Sim E o que Por exemplo Os seus pais Acharam disso tudo No começo Você disse que Eles Eram concursados Né O que Eles acharam De você Nos Estados Unidos Trabalhando Com limpeza Mexendo Essas coisas E o brasileiro Em geral O que Você vê Nisso É assim Minha família Ela é toda Funcionária Pública Né E É muito Complicado Pra eles Ver alguém Que estudou Né Eu acho Que é complicado Pra A maioria Dos brasileiros Né Eles Correlacionam Estudo Com Um status De trabalho Então Minha família Não é diferente Então Eles Viam Que era um Desperdício Eu estar Largando o emprego Largando tudo Que eu Né Que eu estudei Pra limpar A privada No exterior Entendeu Eles não Viam aquilo ali Como uma Forma de Abrir minha Cabeça Pra um Mundo Né Que é O mundo Empresarial O mundo Do empreendedorismo Eles veem aquilo ali Como risco Gente A pessoa Tá desperdiçando Um Estudo Anos de estudo Tá desperdiçando Talento Tá desperdiçando Tudo E Eu não consegui Não conseguia Explicar O que Que aquilo ali Tava me Transformando Hoje eu sei mais claramente Mas aquilo ali Tava me transformando E eu lembro uma vez Que meu pai ligou E eu tava num dia Assim muito pesado Muito pesado Já tinha limpado Não sei quantas casas Tava com dor nas costas Nas pernas E ele ligou e falou Você estudou tanto Pra isso? Pra limpar a privada? Do pai Aí você É Vindo de uma pessoa Que você ama Né Que você gosta É bem complicado Aí mais E aí eu Eu ficava assim Caramba Tô aqui morrendo De dor Mas tô conseguindo Né Ser bem sucedida Mas não importa Porque o que importa É o status Né De uma De um status social Se eu estivesse lá Trabalhando Eu não sei Numa prefeitura Dos Estados Unidos Ganhando Mil e quinhentos dólares Por mês De dois mil Talvez ele ficasse Muito mais contente Do que Sabendo que eu tava Tirando bem mais Três Quatro vezes mais Né Só de De limpeza Então é O status mesmo Que o brasileiro Foca bastante Exatamente E acontecia Por exemplo De alguém te pedir Alguma coisa De lá Ou todo mundo Não fazia Nada Ele só Falava Ela tá lá Não vamos mexer Eles pediam Ah não Sempre tem Sempre tem Aquele que acha Que você tá ganhando Dólar Que você pode Distribuir o dinheiro Só quem ganha Dólar E ganha Trabalha nos Estados Unidos Sabe Como Cada minuto Nos Estados Unidos Vale Cada centavo Porque eles não te pagam A hora Pra você enrolar A hora Eu já trabalhei Com limpeza Eu trabalhava em restaurante Também De madrugada De noite E limpava a igreja De madrugada Enquanto a empresa De limpeza Não bombava Então assim Eu tinha uma rotina Muito pesada Ainda tinha um estudo Aí nesse meio Então Eu tinha uma rotina Muito pesada Pra no final Alguém ligar E pedir E pedir Ninguém queria pagar O preço Mas era muito mais fácil Pedir Então realmente É Às vezes a mesma pessoa Que fala aqui Por que você foi Fazer faxina Nos Estados Unidos Sim Exatamente Ainda pensa assim Poxa Você tá ganhando tanto Não vai fazer falta Exatamente Eu acho que Quem tá escutando isso E tá nos Estados Unidos Sabe exatamente O que eu tô falando Sempre tem alguém Da família Que tira a onda E ainda vai te pedir Exatamente Ou seja Zoa que você tá Na faxina Nos Estados Unidos E ainda precisa de você Então Tá muito pior que você Exatamente Exatamente É muito engraçado Se o brasileiro É assim Não tem jeito É E você com o tempo Você foi lá Trabalhou Pra aquela empresa Teve suas casas Vendeu a sua empresa Lá nos Estados Unidos E depois E depois O que você fez A gente sabe Você criou um canal Do YouTube Começou a ensinar Como que foi Esse salto De vender a empresa Até começar O canal do YouTube Pois é Pois é Então Quando eu vendi O meu último Schedule Eu fui pro Havaí Fiquei umas semanas Morando lá E aí eu tive A brilhante ideia De não deixar A parte de limpeza Morrer Já que ela tinha Me dado tanto Eu queria Retornar isso De alguma forma Para as pessoas Que gostariam De trabalhar com isso Porque eu via Muita gente sendo Explorada Muito a dona De empresa Se aproveitando Então eu tive Essa ideia De passar Todo o conhecimento Que eu tinha adquirido Nesse tempo Que justamente Já tinha sido Tão difícil Para mim Porque Imagina Para aquela pessoa Que já não tem inglês Acabou de chegar Ou não tem conhecidos Lá Imagina Tudo isso Junto Na mesma pessoa Então eu pensei Em criar O projeto Brilhando no Zé Que ajudaria A quem Quisesse Abrir Uma empresa De house Cleaning Nos Estados Unidos Ah que legal Então você posta Seus vídeos Ensina Ajuda É um projeto Mais Para ajudar Mesmo o brasileiro Que estava No mesmo lugar Que você Estava lá atrás Que está meio Desesperado Não sabe o que fazer Às vezes está com Uma crise de carreira Ou está lá nos Estados Unidos Agora escutando A gente Limpando Ou fazendo Qualquer outra coisa E quer uma motivação Para mudar E você Lembra Do seu primeiro aluno Lembro Eu lembro Exatamente E eu É muito louco O sentimento Que você tem Quando você vende Algo E alguém Confia No seu trabalho Na sua palavra É mais ou menos Com você Que está fazendo A limpeza Está captando O cliente E de repente Alguém fala Tá eu vou com você Vem na minha casa É um sentimento É um símbolo De que você ganhou A confiança Da pessoa E agora você Precisa fazer Valer a pena Então é muito legal Muito forte Esse sentimento E eu lembro Exatamente da pessoa Não vou falar O nome dela Eu não vou falar O nome dela Mas ela foi Muito importante Para mim E também foi Um incentivo Para eu continuar O projeto Para realmente Acreditar Que ia funcionar Que eu ia Ajudar Muita gente Então ela Ela não vai saber Quem é Mas talvez Ela sinta Que foi ela Ela era uma helper E hoje Ela já tem Seu próprio negócio E está super bem De clientes Já está começando A pensar em vender Alguns clientes Mais antigos Então É muito gratificante Ouvir isso da pessoa Poxa que legal E foi a partir disso Que você teve A ideia do curso Poder ajudar As outras pessoas Brasileiros Que estavam lá E queriam chegar Muito bacana Exatamente E no começo Eu fazia o treinamento Como mentoria Então a gente ficava Ainda mais É próximo Sabia Mais detalhes De cada aluno Então foi muito legal Para eu conhecer Também Esses primeiros Primeiros alunos Estar mais próximo deles E enxergar O que eles estão precisando Exatamente E você imaginava Que depois disso tudo Você ia chegar Tão rápido Depois de três anos Já ter vendido a empresa Já ter conseguido a grana Já ter conseguido os clientes E chegar no ponto Que você chegou Depois disso tudo Não Não imaginava Eu imaginava Que a limpeza Em si Seria um bom Uma boa porta de entrada Para mim Né? Nos Estados Unidos Seja lá Seja lá Para o que fosse Eu não tinha ideia Que eu ia ter Exatamente uma empresa Eu não sabia Do tamanho da dificuldade Eu não sabia Se eu ia conseguir Eu não sabia Se eu ia conseguir Captar cliente Eu não sabia Se eu ia conseguir Manter Eu não sabia Se eu ia conseguir Vender depois Eu nem sabia Dessa possibilidade Então a limpeza Me surpreendeu Ela foi me surpreendendo Ao longo do tempo Entendi Então ela te deu Uma visão boa Que nem se falou Mais para trás E foi rápido Três anos Três anos É assim É, foi bem rápido Tem gente Que fica anos e anos De helper Você conseguiu fazer Todo esse processo Rapidinho E já passar Para a venda Da sua empresa Exatamente Foi bem intenso Como eu falei Eu estava muito exposta A uma situação E acabou Me intensificando Intensificando Toda Essa parte De conhecimento De cliente De errar E acertar Errar E acertar Então foi exatamente Então isso Me ajudou Essa parte Intensa Acabou me ajudando A aprender rápido E aplicar Eu aprendo A aplico Eu aprendo A aplico Então foi Bem mais rápido Ter resultado Ah, entendi Bem bacana E você Na sua opinião Hoje Thelma Já tendo passado Por tudo isso Você acha Que é uma carreira Para todo mundo? Não Definitivamente Não Tanto O helper Que é preguiçoso Que quer chegar em casa Correndo Para ver TV Entendeu? Para não fazer nada Tá? Ou você muda Sua postura Sua mentalidade Ou realmente Isso não vai ser Para você É melhor você Continuar de helper Ou ir para outra Outro tipo de profissão Ou aquele também brasileiro Achando que Ah, vou para os Estados Unidos É fácil É tranquilo Ser dono de empresa De limpeza E não Não é É muito trabalho Você Além de trabalhar Você chega em casa Ainda tem que lavar o pano Tem que responder cliente Tem que agendar o cliente Tem que fazer a agenda do cliente Então são várias coisinhas Que você tem que fazer Depois do trabalho Simplesmente Trabalhei Ganhei E pronto Então é uma coisa É um tipo de trabalho Qualquer negócio Dá muito mais trabalho Do que simplesmente Ser um funcionário O valor financeiro E o estilo de trabalho Tem seu preço E nem todo mundo Está disposto a pagar É Igual a gente estava conversando Outro dia Geralmente Tem mais trabalho mesmo Quem quer crescer mais Tem que ter mais trabalho Porque se fosse igual Todo mundo faria Todo mundo teria As mesmas condições E qualquer um Estaria apto Para montar uma empresa Ou criar o seu negócio Vender mais para frente E ganhar bastante dinheiro Mas essa não é a realidade Não é todo mundo Que consegue isso Só quem está disposto A pagar o preço Pagar o preço De pagar cedo Fazer as coisas Do jeito que tem que ser feito Pois é Eu respondo ao aluno Domingo Sábado Edito vídeo Dia que for Porque quem está disposto A pagar o preço Você tem que entender Que o seu tempo Você vai ter que ser bem utilizado Para fazer o negócio crescer Porque senão não adianta Senão você vai ficar Um funcionário melhorado Então é melhor você realmente Se esforçar Para que dê certo E ter os frutos no futuro Exatamente E você acha Para quem está Nos Estados Unidos Tanto nos Estados Unidos Quanto no Brasil Está querendo ir lá Para os Estados Unidos Trabalhar com limpeza Recomeçar a vida Começar a ganhar uma grana Seja para trazer aqui Para o Brasil Ou deixar lá E se essa pessoa Está em dúvida Se ela vem ou não Se ela vai Se ela está com medo De ser julgada Se ela está com medo Da família Para o empecilho Dela não se dar bem De não se adaptar ao trabalho O que você tem para falar Para essa pessoa Que está em dúvida Como se fosse para você No começo Para ter uma lá Do começo Tá Eu falaria o seguinte O house cleaning A limpeza É uma profissão Que exige esforço físico E existe esforço mental Caso você queira trabalhar Como dono de empresa Ela vai te exigir Os dois Que além de ser Em outra língua Tem dados Tem detalhes Que você só vai saber Na prática Então não ache Que é fácil Só porque a limpeza A gente tem aquela ideia A limpeza A gente faz de um jeito Que está limpo Não Tem uma outra pessoa Que está pagando Por aquele serviço E que ela vai olhar E ela vai olhar E ela vai reclamar E ela vai mandar você voltar Ou ela vai mandar você devolver o dinheiro dela Então não é qualquer limpeza Não é qualquer trabalho Você está lidando com clientes E clientes americanos Que são clientes muito exigentes Não são tão exigentes De detalhezinho Como o brasileiro Mas eles são exigentes Na questão profissional Eles pagaram por aquilo Então eles querem Aquele trabalho feito Eles nunca vão exigir Por algo Que eles não pagaram Mas se eles pagaram Vai ter que ser cumprido Então tem várias coisas Principalmente cultural Que você vai precisar rever Vai precisar Na prática E ir adaptando A sua personalidade Para você se dar bem Com esse negócio Nos Estados Unidos Se você tem força de vontade E se você tem um conhecimento Não tem por que não dar certo Mas você precisa ter esses dois Para não desistir no meio E também Para não ficar Errando Fazendo Cometendo o mesmo erro Várias vezes Perdendo dinheiro E tempo Num país Que você não conhece Então Eu sempre falo Força de vontade E conhecimento Exatamente A pessoa pode construir Uma vida Pode ganhar muito dinheiro Nos Estados Unidos Assim como você ganhou Vendendo a sua empresa É totalmente possível É só ela ter Esses dois requisitos aí Então Para uma pessoa disciplinada E focada Geralmente vem Pode esperar que vem Exatamente Tenha paciência Que vem Vem mesmo Mas é isso aí então Chegamos ao fim Do nosso primeiro podcast E você tem alguma coisa Para acrescentar Para a gente Ou só isso? Só tem uma frase Só tem uma frase Que eu gosto de falar E eu gostaria De mencionar No nosso primeiro podcast Nosso primeiro episódio Que é É melhor ser o melhor Dos faxineiros Do que o pior Dos médicos Então não quer dizer Que a medicina Seja melhor Que o faxineiro Porém É melhor você Fazer o seu trabalho Da melhor forma Do que Ter um status Muito lindo Muito Belo Mas ser o pior Daquele profissional Então foque nisso Que você Vai se dar bem No futuro Exatamente Para de viver O sonho Da sua família E comece o seu Exatamente Exatamente Sem pensar No que os outros Vão dizer O canal do YouTube Mesmo Eu criei Com vergonha Tímida Sem saber direito O que que iam falar Qual eram as críticas Que iam vir Mas está aí E vai ter crítica Mas não importa Eu quero atingir Quem realmente Quer crescer Nessa Nessa área profissional Mas é isso aí Então a gente chegou No fim do podcast Se Vocês tiverem Alguma dúvida Podem deixar Aqui embaixo Nos comentários Ou vai lá No Instagram Da Thelma O Brilhano Nozela E deixa o seu Comentário Em alguma publicação Ou manda um inbox Fazendo alguma pergunta Que vocês querem Que seja respondido aqui Tá bom? Meu nome é Fernando Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito Exato Dá uma força lá Meu nome é Fernando E essa é a Thelma Muito obrigado E até mais E até mais E até mais Até mais E até mais Obrigado.